Um bairro de Lisboa, onde a gente voa, amantes o Flávio, não é bairro novo, é um bairro bom, de grandes artistas. Mas o que mais louco é ouvir o povo cantar com os fadistas, canta o fado com amor. O fado com a vista mostra-te o teu valor, canta o Flávio e acredita o fado com o fadista, canta o fado com a negrita, fadista. O fado cresceu, cresceu eu e eu, muita gente viu, cantado ali em boa, o fado em boa, o fado em boa, o fado em boa, o fado do país. O fado é convido, até nem alí, por vezes faz falta. O fado é em arte, andem-te na pátria, boca da malta, canta o fado com o amor. O fado com a vista mostra-te o teu valor, canta o fado e acredita, fadista, fado realista, canta o fado até grita o fadista. O fado com o fado com o amor. O fado com a vista mostra-te o teu valor, canta o fado e acredita, fadista, 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 canta o fado até grita o fadista. Ó, ó. Obrigado.